Gostaríamos de ter escrito mais uma página na história do clube, trazer mais uma Libertadores, ser o único tetracampeão da Libertadores, infelizmente. O conjunto da obra, né, entre Morumbi e aqui, não foi possível todo mundo ficar triste, sei que o São Paulino em casa tá muito triste. A gente só tem a agradecer o apoio do torcedor, a todos que vieram até aqui em Porto Alegre, quem ficou na frente da TV, nós falamos que éramos capazes de fazer. Infelizmente não conseguimos, o time lutou, um erro que normalmente não acontece, hoje aconteceu, se tem algum culpado, alguém que tem que assumir essa responsabilidade, logicamente sou eu. Restante do grupo de parabéns, correu, se esforçou, batalhou, eu também, logicamente, tentei, mas hoje, coisa que não é de costume, infelizmente, hoje o erro aconteceu, um dia que não podia acontecer. É isso, o esporte é isso, né.